Natal G Barbosa, concorra a um ano de compras grátis. Arroz parrolizado, CP1, quilo, R$ 3,59. Aceite de oliva, 500ml, a partir de R$ 19,49. Cerveja Aizemba, puro malte, lata, a partir de R$ 3,69 no app. Lava roupas líquido, 3 litros, a partir de R$ 21,99. Smart TV LED, 32, Samsung, apenas R$ 1,299 no app ou em 10x sem juros. Samsung A03S com 64GB por R$ 999,90 ou em 10x sem juros. Beba com moderação. Natal G Barbosa. Natal G Barbosa.